e aí eu vou clicar aqui ó ó e aí eu vou escolher as opções aqui no painel a configura manutenção eu vou dar ok aqui verificação do ejetor e aí eu vou clicar em ok e aí agora ela vai começar a imprimir e o celular focar E aí E aí E aí